Música Chegamos ao quarto episódio desse especial sobre a piada mortal Batman a piada mortal do Alan Moore e do Brian Bolland Eu fico muito contente de você estar assistindo esse vídeo Os episódios anteriores estão aqui embaixo no box de descrição Eu recomendo que você dê uma olhada também no episódio 0 Que eu explico como é que funciona essa série Para você não ficar muito perdido nesse vídeo aqui E nesse vídeo a gente tem comentários sobre o final da piada mortal Então se você não quiser pegar spoiler Dá uma olhada no episódio 0 e no episódio 1 Bem, o que é a normalidade para o Coringa? O Coringa ele quer provar a todo custo que não existe a normalidade Qualquer pessoa pode chegar no nível de loucura Ele pega o comissário Gordon, tira a roupa dele Aquela questão toda que a gente conversou sobre o terror e desproteção E desorientação que causa a nudez num lugar público Especialmente quando a gente sabe que ela representa o retorno às origens Ao feto, a água animalesco para uma pessoa E o comissário Gordon é levado nesse estágio Com a tentativa de fazer ele ficar louco em um parque de diversões Nu, passando por diversas situações Inclusive com coleira O Coringa quer tentar dizer para o mundo e para ele mesmo Que alguém que tenha o estado normal pode virar um louco animal Como todo mundo pode quebrar para o Coringa O perfeito do Gordon ele acha que pode quebrar E aí, a internet ela apresenta a normalidade Ou por detrás dos rostos felizes, das viagens Estão pessoas quebradas Todo esse processo que o comissário Gordon está passando aí no parque Tudo muito irracional e surreal Traz essa alegoria com a nossa sociedade Se uma criatura frágil, se uma criatura inocente Entra em contato com essa sociedade cruel Essa criatura quebra e ela vai acabar inevitavelmente tendo problemas mentais Problemas mentais aqui, não os problemas do Coringa Mas assim, essa alegoria que eu trago é se De certa forma, um pouco lá do Machado de Assis no alienista Se a loucura também, ela está em diversos estágios Nas pessoas do dia a dia comum, da rotina do dia a dia E vamos falar da frase do Coringa Que ele fala que já é tarde demais Mas o Batman, ele tem uma moralidade diferente do Coringa Nas histórias a gente sabe, nessa daí também E ele tenta dizer O Coringa faz tudo para que ele mate o Coringa Mas o Batman não mata Ele diz assim, vamos lá, eu quero ajudar você Eu quero ajudar Só que aí vem uma coisa para a gente discutir Até porque essa história não tem respostas Mas aqui não é He-Man Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho Um caminho rápido para riquezas e poder Talvez vocês conheçam gente assim Sempre à procura de um caminho rápido Para chegar na frente de todo mundo Mas aqui não é He-Man Essa pessoa que está no estado como o Coringa está Ela tem solução O Coringa diz, ele diz a frase É tarde demais Não tem jeito E aí a gente pode pensar Sobre, não sei Me veio a situação da ponte Rio-Niterói Ok? Como analogia Mas assim, o criminoso A depender do estado que ele esteja Não existe Não existe talvez forma de recuperação Até porque está tudo dentro desse sistema aí Mas aí tem uma outra coisa As pessoas sempre vão opinar Entender que as pessoas Ainda mais nos dias de hoje Nossa Senhora Eu não estou querendo dizer que tem que matar todo mundo Pelo amor de Deus Mas o discurso é esse Não tem jeito Mata E quando a gente lê aqui a HQ do Batman A gente pode ir por um lado Ah, mas o Batman precisa do Coringa Para ter história, né? Mas vamos parar para pensar aqui Até porque o final da história Que tem a interpretação Porque aqui não é R-Man É o Batman matando o Coringa Porque a risada termina no quadrinho Então, eu acho interessante essa reflexão Pelo seguinte O sistema, ele está totalmente corrompido E depois de ouvir a piada A piada mortal Essas duas pessoas, né? Quando ele vê a questão que tem os dois caras malucos Que é o Batman e é o Coringa Os dois malucos tentando fugir do sanatório Então, quando o Batman percebe que não tem jeito O que fica para a gente dessa HQ? Que sim, pode se matar o Coringa Mas não se termina a produção de Coringas Ainda que se mate o Coringa Não se mata a causa Porque por essa HQ A gente tem uma estrutura social e política Que se constrói Ou não Batmans e Coringas E é muito mais provável que se construa Coringas O Coringa é o Coringa O Coringa faz piada com tragédia Porque por ironia do destino Voltando no tempo Ele acaba se tornando Ele acaba tendo Tendo toda uma despersonalização Com um rosto sem cor Ou seja, ele fica totalmente inanimado Com os lábios bem avermelhados Lembrando aí um pouco o palhaço Que é uma ironia Numa fábrica de cartas que ele foi demitido Uma ironia de que ele era O dom dele era ser comediante E aí ele lança a piada Que no meu ponto de vista é uma piada Mas que é uma das diversas piadas mortais Que ele vai colocando no decorrer da história Porque o Coringa sobrevive Ele quer provar De que a tragédia é uma piada Algo mais crítico e mais absurdo Pode ser tratado por uma piada Por essa sociedade totalmente infeliz Que ele coloca aqui Um exemplo que realmente aconteceu Uma atriz famosa revelou Episódios de violência e assédios sexuais Que ela sofreu em um programa de televisão Nos Estados Unidos Desde os 12 anos de idade Ela foi vítima de violência Aquela situação horrorosa Que ela relatava ali Os comentários no post do programa Eram Pois é Tem piada mais mortal que isso Agora vamos a piada mortal do Coringa Que é também toda alegórica e simbólica Com relação a ele e o Batman Ele fala que tem duas pessoas Num hospício Que desejam fugir E eles vão até o terraço do hospício Para tentar a fuga E eles O primeiro deles Vai pular de um prédio para outro Ele consegue O segundo Ele fica com muito medo ali E ele percebe que ele não vai conseguir pular E aí o primeiro homem Ele diz assim Olha Eu vou colocar a luz da lanterna Para você passar na luz E você poder ser guiado E passar em cima da luz da lanterna Que eu vou iluminar aqui Com o raio de luz E aí ele diz Não Você acha que eu sou maluco? Eu não vou fazer isso Claro Que se ele andar na luz Ele vai cair Então a gente até pensa Ele não é maluco para isso Mas aí ele diz assim Não Eu não vou Por quê? Porque você pode tirar a lanterna A qualquer momento E eu vou cair Então a piada Ela é irônica No sentido de que Não Ninguém Ninguém vai ficar curado da insanidade Até nos momentos de sanidade E para pular para o outro prédio Não é qualquer um Não é qualquer um Que vai conseguir vencer o medo Diante do trauma que teve lá atrás Então esse segundo homem Que não consegue pular do prédio É muito complicado O medo não vai deixar Com que ele até Fique maluco realmente Para poder achar Que pode caminhar Diante da luz E a gente termina essa HQ Cheio de mensagens E cheio de colunas De lacunas Para a gente preencher dessa HQ Então A vida é cíclica A loucura tem cura O Batman matou Ou não matou o Coringa? Bentinho traiu ou não? Captou Tá Mas tem outras questões Além de que Se o Batman matou Ou não matou o Coringa Que É bom a gente pensar Acerca dessa HQ Especialmente Sob o ponto de vista Dessa loucura Que pode ser Uma loucura Construída por nós mesmos A HQ Termina com a imagem Idêntica ao começo dela Então significa Que a vida é cíclica Se O Batman realmente Matou o Coringa Ele não matou A origem do mal Ele matou Alguém que Não tinha mais jeito Mas aquele mal Vai permanecer Até porque Aquele mal Foi construído Espero que vocês Tenham gostado Desses episódios Do especial Sobre a piada mortal Deixa aqui Seu comentário Que eu vou Adorar Conversar sobre Essa HQ E até o próximo vídeo Tchau Tchau